A DREAM ORIENTAL POISON Tive medo, ah, como eu chorei Eu sofri em segredo, tudo isso hoje cedo Rolou fortes, fortes, purpurina E o sorriso dessas mina, só me lembra cocaína Em cinco, abrem-se cortinas, estrategas retinas Brilham, carona fina, que evita Meus poemas me trouxam onde eles não habitam A fama irrita, granadita, cê desacredita Tocha, espica e céu, supita, mentem, mortos, mentindo Meu pai, nem eu me sinto presente, aí É rima que cês quer, toma, duas, três Farta pra infartar, cada um de vocês Num habito tem bola, de festa, ladainha Minha alma afunda igual minha família Em casa, sozinha, entre lutas como um cafetão Coisas trafetam, sintonia Como eu sonhei em taqui, um dia é crise Trampo, ideologia Música 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 Música